Olá, pedacinho do meu coração, como é que tá você? Eu espero que bem, eu estou ótima. Bom, já vai tirando seus chinelinhos e deitando bem, confortavelmente, pra gente relaxar junto. Bom, hoje eu vou te fazer relaxar mostrando a minha coleção de fungo. Eu decidi que eu vou começar a colecionar fungo, né, então, porque eu já tenho alguns e tal. E eu, cada vez que eu vejo, assim, um fungo diferente, eu tô comprando e tal. Então, agora eu já combinei com o fio que todo mês eu vou comprar três fungos no mínimo. Então, é isso. Eu comprei três novos e eles vão ser os últimos. Eu comprei três novos, então eu vou mostrar eles por último. E eu vou mostrando todos os outros, que não são muitos. Mas, em breve, teriam muitos, 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 muitos funquinhos. Mas, peraí, que tá faltando. Cadê ele? Ah, ele caiu. Ah, na verdade, tava faltando, mas... Eu tenho ele repetido, porque... Já conto a história. Enfim, vamos começar por ele, então. Senhor Tony Stark, muito poderosíssimo. Amo. Esse daqui, eu ganhei. Eu ganhei da minha amiga Vitória. E aí, ela tinha comprado um pra ela também. E ela tinha comprado um outro pra ela, que acabou ficando comigo também. Porque a gente se encontrou quando a gente foi pra São Paulo. Quando eu e o Fio fomos pra São Paulo, a gente se encontrou com ela. E a gente, ela foi lá pra casa. Se arrumou pra sair com a gente e tal. E acabou deixando as sacolas dela lá. Depois disso, a gente acabou não se vendo de novo na viagem. E eu levei tudo pra casa. E agora é meu, né? Então, eu tenho dois dele. Mas... Sei lá, né? Deixei um em cada lado da estante. Quando a gente se muda pra uma casa maior, eu vou colocar um na sala e um quarto. Tipo, mudar ele de lugar só. Mas, ó... Tem dois. Que barulho interessante. Então, tá. Então, foram esses daqui primeiro. Deixa eu pôr pra cá. Opa. Cuidado, 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 cuidado. Eu sou meio desastrada. E ainda por cima, a minha mesa é meio apertada. Então, tem que tomar um certo cuidado. O próximo, tadinho, tá todo empoeirado de tão antiguinho que ele é já. Esse daqui eu ganhei também do meu amigo Felipe do canal Micro Sobrevivência. Ele trouxe quando ele veio de São Paulo também. Pessoal, tudo que eu gosto de São Paulo. Então, bora lá. E aí, ele trouxe pra mim o R2-T2. Ah, que coisinha maluindo, olha. Muito, muito, muito lindo. Do Star Wars, eu acho que ele é o único que eu tenho. Eu não comprei nenhum. Eu ia comprar um Darth Vader. Loucaço. Na última vez que eu fui na shopping. Mas, aí eu acabei escolhendo outros três também. Não dava pra comprar tudo, porque senão... Meu Deus do céu. Tá. Então, esse é o R2-T2. Ele também foi heraldita de... Bom, o próximo eu ganhei do Phil. Foram os primeiros vlogs que eu ganhei do Phil. Como ele sabe que é, tipo assim, um dos meus desenhos favoritos da vida. Ele me deu os dois de uma vez só. Vou mostrar primeiro o Rick. Tá bem poeiradinho, tá bem... Mas, olha. O Rick clássico, né? De jalequinha e tal. Pá, cantinhozinho na mão. Tranquilaço. Babando. Bebaço. E o Morty. Também clássico. Daqueles primórdios da primeira temporada. Com as tais sementes. Que era pra ele... Bom... Que esse tipo de sábado posso falar aqui. Olha só. As sementes. As super sementes. Então, esse é o Rick e o Morty. Que eu ganhei do Phil. Ah, vamos ver... Para, 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 para. Vou mostrar primeiro esse e esse. Ele é um fogo que eu tava procurando há muito tempo. Só que ele é um fogo que sai muito. Tipo, logo que chega nas lojas, ele sai. Segundo os vendedores, né? Até porque foi difícil encontrar. Quando encontrei, eu já comprei logo. E... Eu amo esse personagem. Eu precisava ter ele. Quero ter outros também do Senhor dos Anéis. Mas... O Sméagol é tipo assim... Muito meu favorito. Olha que coisinha mais linda. Sério. É muito fofo. Olha os detalhes. É muito legal, gente. Sério. Olha esses detalhezinhos nas costinhas dele. Muito legal. Vamos passar para cá. Ah, bom. Vou mostrar o meu outro. O outro que eu ganhei da minha amiga, vou dizer assim. Mas esse ela tinha comprado para ela. E eu já estou mostrando ele aqui no cantinho. É... Esse ela tinha comprado para ela. Ela tinha comprado um... Um dos... Dos... Tony Stark para a gente. E eu acho que ela tinha comprado mais algum. Não, ela tinha comprado esse para a gente. E o... E o... Os copinhos de... De tequila, assim, de dose. Para mim, do Rick and Morty. Só que daí... Ficou para mim, né? Esse daqui também. Ficou para nós. Na verdade, o Will falou assim e esqueceu a que já era. O grudizinho. Olha que coisa mais fofa deste... Do carinha dele. Deixa eu mostrar ele de costas. Muito, muito, muito lindo. Vamos lá. Deixa eu ver qual que eu vou mostrar. Vamos continuar na Marvel. Vamos continuar na Marvel, então. E vamos para o Thanos. Esse... Ele é maiorzão, tá vendo? Ó, meu irmão. Ele é bem grandão. Compatível com o personagem, né? Mesmo. Então... Ó... Muito bom. Muito maravilhoso. Esse fogo, gente. Maravilhoso mesmo. Olha aqui, ó. Os joias do infinito. Aqui. Não sei se vai dar para ver. Não sei se vai fogar. Ó, fogo. Muito legal. Por Thanos para cá, Thanos. E agora, eu vou mostrar. Deixa eu ver. Na verdade, assim, ó. Esse também é um dos meus favoritos. Não do Senhor dos Anéis, né? Mas dos fogos mesmo. Dos personagens, na verdade, de filme. O Esmigo do Senhor dos Anéis, eu acho que é um dos meus personagens favoritos. E eu gosto dele. E sem sombra de dúvida, do Harry Potter, é o dobe. E, gente... Eu demorei tanto, mas tanto, para achar esse bebezinho. Quando eu achei, eu comprei, assim, tipo, mais que imediatamente. Olha que coisinha mais fofa. Sério. Muito bonitinho. Olha, ele está com uma meinha na mão. Muito fofinho. Ah, eu amo. Amo do bem. E agora, eu vou mostrar um dos... Agora são os três últimos. Eu vou mostrar um deles primeiro. Que é o Flurkin. O Flurkinzinho. Do filme da Capitão Marvel. Então, quem assistiu, sabe, conhece. Difícil ter alguém que não tenha assistido, né? E ele está com aquela joia que agora eu não lembro o nome. Acho que é de Tercerate. Não lembro o nome, gente. Me perdoem. Eu tenho uma memória meio ruim mesmo. É... E esse daqui, ele brilha no escuro. É muito legal. Então, esse é o Flurkinzinho. É o Goose. O Goose, 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 Goose. Esse daqui... Gente do céu. Esse daqui é muito difícil de encontrar. Eu não encontrava em lugar nenhum. E... Quando encontrei também, já acatei logo. É... Eu acho que não sei se ele é muito pouco produzido. Ou se ele vem pouco. Eu não sei qual que é o problema. Mas... Em algumas lojas ele nem chega. Que é o Peeroo Juice. Quem conhece o Peeroo Juice, comenta aqui. Como que chama o Peeroo Juice. Você lembra como é que chama o Peeroo Juice? Comenta aqui embaixo. Mano, eu já assisti muito esse filme. Eu amo esse filme. Amo, 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 amo. E por último... Eu tenho aqui a Vox. Que é a Phoenix. Do Professor Dumbledore. Olha... Gente, ela é uma edição especial. Então, assim... Foi, foi assim, um negócio maravilhoso. Porque quando eu vi... Tipo, eu já comprei. Porque essa é difícil de ter em loja. Tipo, física, né? É muito difícil, tipo, você comprar assim na hora de você ver e tal. E ela é tão especial que ela tem as penas mesmo. Tipo, assim, ó. Essa parte aqui é toda de veludo. Não sei se vai focar, mas eu vou tentar. Ela é toda de veludinha. Toda, toda, toda de veludinha. Ó. Que coisa mais linda desse mundo que é. Toda de veludinha. Linda, né? Bom... E essa foi a última. Olha... Não que eu esteja pedindo alguma coisa. Mas quando eu abrir minha caixa postal, se alguém quiser me mandar fungos... Eu vou amar. Então... Não que eu esteja pedindo, mas... Né? Primeiro eu tenho que fazer uma caixa postal, porque nem isso eu tenho a capacidade de fazer, né? Eu não fiz ainda. Mas, enfim... Brincadeiras à parte. Eu amo fungos. É um presente muito bom pra dar pra mim. Viu? Amigos também. Podem anotar essa lá. Eu amo fungos. Amigos, 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 amigos. Mas, então, é isso. Termino com a Fox. E... Te dando um beijinho. De boa noite. Fica bem, meu pedacinho. Tchau. 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 Tchau.